Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Análise Rápida por esse domingão na parte da tarde São exatamente 15 para as 4 da tarde, estamos aqui iniciando mais um Análise Rápida Lembrando da programação de hoje, hoje nós teremos Análise Rápida, teremos vídeos da Análise Rápida Teremos Té Metas Responde, teremos live no Instagram com a galera, com o pessoal do Multibot Às 19h30, ou seja, às 7h30 da noite e às 8h, ainda tenho visão semanal aqui para vocês Olha o tanto de conteúdo para vocês esse domingão na parte da tarde e à noite para vocês, beleza? Tudo para você começar a semana bem, com o pé direito, acompanhando todo o trabalho aqui nosso no canal Té Metas, beleza? Lucas Pena, estou falando com vocês, então vamos começar agora mais uma análise Antes, peço para você entender que a gente não traz aqui nenhuma recomendação, não é o objetivo do canal trazer recomendações, tá? Fique acompanhando todo o nosso trabalho durante a semana também, se inscrevendo no nosso canal Se inscreva, verifique se você já está inscrito ou inscrita, né? Ou se não estiver, vai, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e as postagens nossas aqui no YouTube Lembro vocês também, tá? A gente tem live de segunda a sexta de manhã Live de abertura, live de fechamento, muito conteúdo para vocês Desde quinta-feira tem um programa do João Lucas aqui também, que iniciou semana passada, né? A primeira aula foi semana passada, essa semana também tem a questão de padrões e visões ali sobre candles Então acompanhe toda a nossa programação Deixe o seu like nesse vídeo que nós vamos falar agora de local web para vocês Vamos olhar a movimentação no gráfico diário Deixa eu já limpar aqui o gráfico dela, tá? E vamos começar agora aqui o nosso estudo, beleza? Então não esquece, deixa o like e deixa nos comentários também, né? O que você acha da local web? Tá de olho nela ou não tá de olho nela? Vamos começar agora Pessoal, vamos lá Primeiro ponto, a gente pega até, vamos olhar até o gráfico semanal dela, tá? Vamos olhar o gráfico semanal O que a gente tem no gráfico semanal da local web? Belo movimento, tá? Temos essa marcação aqui embaixo Olha que lindo movimento, conhecido como Bull 180 Que é onde nós temos o segundo candle cortando a máxima do candle anterior Com candles que se destacam, belo padrão, tá? Dentro do gráfico semanal Um movimentaço de alta aqui para a local web Faz a correção para a média móvel de 8 períodos E essa semana ela marca mais um ponto de entrada Com mais um rompimento Podemos observar a local web que, né? Podemos até trazer, galera Eu não consigo diminuir o gráfico aqui dela Mas nós podemos sim projetar esta perna aqui, ó Tá? Após a correção, olha lá Joga ela para a região dos R$81,00 a local web Ou seja, estamos falando aqui de um padrão Ainda para jogar o papel mais 50% para cima Olha que movimento interessante Isso no gráfico semanal, tá? O rompimento aconteceu esta semana Com um belo volume financeiro Olha que lindo esse movimento da local web Porém, quando a gente trata aqui no gráfico diário A gente não fica tão confortável, pelo menos eu De montar uma entrada Porque primeiro ponto Olha onde a local web veio buscar Pegando essa perna de alta, tá? Essa última perna Ela vem buscar a primeira O primeiro objetivo ali, tá? Que seria os 38% ali de Fibonacci Vem buscar os 38% de Fibonacci Essa projeção Ou seja, olha o candle que ela deixa Um candle com sombra superior Demonstrando força vendedora, Lucas? Não demonstrando força vendedora, galera Mas também a gente observa Pô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 candles de alta No último ela deixa essa sombra superior A gente observa então Que aqui pode surgir uma correção No gráfico diário tá interessante Porque nós tínhamos esse padrão, né? Olha lá, o mercado tava aqui de lado Desde o candle comprador curtando as médias E desde então não desacelerou Olha lá, vai subindo como quem não quer nada Tá num ritmo tranquilo Ganhando, né? Joga as médias 9 de 8 de 20 pra cima também Não me espantaria se vier uma correção Então nós já vimos que no gráfico semanal Ela tá interessante No gráfico diário A gente espera uma correção aqui Pra montar uma entrada Uma correção na médias 9 de 8 Ou até na médias 9 de 20 Seria lindo pro papel Pra jogar ele muito mais pra cima Me diz aí Você tá de olho na local web Tem local web na carteira Gostei demais desse movimento Vou trazer ela aqui também Pra dentro da nossa, né? Do nosso radar Pra gente ficar acompanhando Um papel muito interessante, tá? Gostei dessa movimentação Que aliás, a gente já tava de olho na local web Há um tempo atrás Porque ela ficou de lado Ela deu essa pancada Acabou aí que nós tomamos posições Em outros papéis E até então ela foi subindo Como quem não quer nada, né? Passou o time A gente poderia estar ali Exposto em outros papéis E não entramos pela questão De exposição da carteira Tá? Não me lembro ao certo Por que que eu não entrei nela Mas bacana Isso volta? Isso volta Ela volta pro nosso radar Principalmente se ela fizer uma queda Aqui pra média móvel de 8 Ou média móvel de 20 Seria interessante Eu não operaria vendido nela Se vier uma correção Até porque o papel Tá em tendência de alta Uma correção que seria Bem saudável, né? Pra ela Pra depois ela ganhar Mais força comprador Porque no gráfico semanal Ela está dando compra Pra gente, galera No gráfico semanal Tá bacana Lembrando, eu não estou Trazendo nenhuma recomendação Tá? Fique claro Então no gráfico semanal Ela traz essa visão de compra E eu aguardaria uma correção Pra ela pegar um movimento Pra buscar no mínimo R$66 Ou até lá em cima Como eu disse no gráfico semanal A R$81,80 Essa é a nossa visão Visão alta De alta aí Para a Local Web Beleza? Pessoal, lembrando Daqui a pouquinho Às 19h30 Nós vamos fazer uma live Com o Martini Pelo canal do Multibot No Instagram Então tá aqui O QR Code Pega o seu celular Aponta pro QR Code Já me segue lá no Instagram Pra você acompanhar Todo o nosso trabalho E essa live às 19h E às 20h Ah, perdão Às 19h30 Tem essa live no Instagram E às 20h A gente sobe o Visão Semanal Pra você ficar de olho Pra semana que vem Beleza? Muito obrigado a todos Belo movimento aí Para a Local Web Lembrando que tem mais Análises Rápidas hoje Lembrando que teve Mais um monte de vídeo ontem Tá? Aproveite pra acompanhar Também os vídeos de ontem Eu vou deixar a página aí Agora final Pra que você acompanhe Toda a playlist Né? Tem a Metas Responde ali Também vai vir esse vídeo hoje Só que nós estamos falando aqui Que ontem nós gravamos Quatro vídeos ligados A análise rápida Falamos de C&A Minerva Vivara Tudo já disponível Pra vocês Através de vídeo Obrigado E até o próximo Análise Rápida Valeu Tchau, tchau 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 Tchau